Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, a mais um evento da Aprendizagem Ativa, a colaboração do GDE e do EA2. E a gente convidou, então, a professora Leonore, do Instituto de Biologia. Foi uma coisa interessante, porque você participou de um dos eventos e você mencionou que faz o trabalho. Inclusive, você falou uma coisa interessante, que eu estou bastante interessado em saber, que é a questão de que vocês fizeram uma reforma do currículo no eBay e o MEC acabou não aprovando. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa história depois para a gente. Bom, então, bem-vinda, obrigado. E aí... Bom dia a todos. Eu queria só relembrar aos colegas que o nosso próximo em curso, já estou pensando no próximo, vai ser dia 29 de outubro, de setembro, vai ser lá no EA2, às 14h30, e provavelmente teremos o professor Alin, da Faculdade de Engenharia Elétrica, que é uma área também que está renovando bastante e tal. Certo? É isso. Bem-vinda, professora. Obrigado. Bom dia a todos. Então, eu vou comentar sobre uma experiência nossa, lá do Instituto de Biologia, que é uma disciplina para os calouros, de introdução à ecologia, e é uma inovação já, por assim dizer, antiga. Mas a gente ainda insiste, por assim dizer, nessa termo inovação, no sentido de que a gente tem uma estratégia bastante diferente e ainda não foi muito bem absorvida pela universidade. Na verdade, o que a gente procura dentro da biologia é chamar atenção para a questão do mundo natural e da capacidade de observação, de enxergar o que está acontecendo em termos de vida. Então, alguns aspectos de observação, de curiosidade. mesmo em relação a outras atividades, ou mesmo a parte de lazer e contemplação, ou de estudos e observação, ou mesmo os transtornos, eventualmente, de situações que os homens proporcionam. E, como a partir dessas observações iniciais, a gente consegue, então, questões para estudo. Então, a ideia de que os biólogos, por assim dizer, precisam apreciar a natureza, mas, ao mesmo tempo, tentar se questionar sobre todas as coisas que eles estão vendo. Então, aqui um exemplo de um trabalho do professor Wilson, que ele é bastante conhecido como sociobiologia e vários aspectos controversos, até do ponto de vista filosófico, sobre a percepção e a ideia de que, ao longo da sua infância, com possibilidade de frequentar uma área silvestre, ele se deliciava, por assim dizer, observando a natureza, e, dessa forma, ele se decidiu a levar essa carreira de biólogo e investigação da natureza e da ciência. Então, nesse sentido, o que a gente pensa é que a ecologia é uma das formas mais abrangentes para um estudante de biologia, para ele ser apresentado ao mundo natural. Então, nesse sentido, também a ecologia tendo uma forma mais abrangente, ou mais integrada em relação às atividades e ao funcionamento da natureza. Então, alguns elementos que precisam fazer parte dessa experiência de aprendizado com a ecologia. Então, a questão da curiosidade, a capacidade de observação, a interpretação do que está acontecendo, do que está sendo observado, a associação com outros fenômenos parecidos, a capacidade de fazer as questões certas, certas no sentido de que questões que possam ser investigadas com alguma metodologia e, dessa forma, obter respostas. E, além disso, a capacidade de imaginar maneiras diferentes de resolver essas questões. Então, qual a metodologia adequada ou diferentes formas que isso pode atingir os objetivos de responder à questão. Então, isso foi, na verdade, um sonho a muitas mãos, porque, na verdade, inicialmente, o currículo da biologia tinha muitas disciplinas básicas e importantes, claro, como química, física, matemática, estatística, e, na verdade, os alunos só iam ser apresentados à ecologia e ao campo, uma experiência de campo, no quarto semestre. Então, a ideia era exatamente apresentar essa opção para os calouros, como, de certa forma, a gente conseguiu, por assim dizer, reduzir algumas desistências de alunos que conseguiam entrar no curso e que acabavam debandando, porque achavam as matérias muito básicas. e, ao mesmo tempo, dar uma noção operacionalizável de fazer pesquisa, divulgar pesquisa e ciência. Próximo. Então, a disciplina foi oferecida pela primeira vez em 1989, é uma disciplina para os calouros, Então, no primeiro semestre, tem uma carga teórica bastante reduzida, e isso sempre foi um grande impacto para os alunos que vinham de um sistema bastante de estudar, ensino médio, cursinho, e bastante cadeira e teoria. Inicialmente, eram 40 alunos, atualmente são 45, aumentaram, aumentou o tamanho da turma, e uma mistura de professores da zoologia e da botânica. Cerca de dez professores, tem pelo menos cinco a oito que participam de todas as aulas, e alguns são convidados para algumas atividades. Além disso, a gente tem sempre monitores, muitos dos ex-alunos querem participar, então, desses monitores, muitos estão, inclusive, voluntários, mostrando o quanto eles gostaram, por assim dizer, da disciplina, e querem participar. E a coordenação da disciplina é alternada entre zoologia e botânica, o que, inclusive, isso do ponto de vista da universidade e do DAC, parece que isso dá algumas complicações ainda. Então, a questão da curiosidade e da capacidade de observação é talvez um dos aspectos mais marcantes da disciplina. Muitos dos ex-alunos que atuam hoje em dia em outras atividades ou que não trabalham com ecologia têm mencionado sobre como a percepção do meio natural foi bastante aguçada com essa disciplina. Então, desde questões como a observação, o encontro de alguns vertebrados até camuflados, como esse sapinho, tocas, quem está utilizando essas tocas, frutos, que tipo de frutos, quem dispersa, quem come, ou mesmo troncos de embaúba com formigas que ali se abrigam e têm todas as adaptações relacionadas a isso, ou mesmo a questão das borboletas e comportamentos de territorialidade e acasalamento, pegadas de alguns vertebrados que raramente são observados, até as galhas. Então, como isso é feito, enfim, o que isso representa, flores e polinizadores e outros sapinhos. Aqui, alguns casulos. Então, quem está ali dentro e se é uma pulpa ou não. Ou mesmo a questão dos parasitoides em larvas de borboletas. Os nectários extra-florais, por exemplo, do mingá. Ou mesmo essas lagartas, que mais parecem fezes de passarinhos. Então, mostrando as diferentes estratégias dos diversos animais e plantas também. Isso aqui é uma aranhazinha que se aproveita dos pelos das folhas que são grudentos para caçar. Ao mesmo tempo, ela se disfarça como uma flor e atrai muitas vezes polinizadores dessa forma. Então, dentro do conteúdo da disciplina e estrutura, a gente tem essa questão, o que é ciência, como fazer ciência, em termos das questões e das perguntas que podem ser respondidas, e, ao mesmo tempo, a questão do relatar a ciência. Então, embora a gente aplique isso com ecologia, na verdade, esse aprendizado serve para as outras disciplinas científicas que vão ser realizadas na biologia. Próximo. Então... Ah, legal. Obrigada. Com essa... Sobre o que é ciência. Então, a gente também fala um pouco sobre a... Como que é o apontador? Ah, aqui. Sobre a história da ecologia, a gente também menciona conceitos básicos e essenciais, coisas bastante létricas, digamos, não tem uma carga teórica importante. E a questão, uma palestra sobre organizando dados, como coletar dados, o que são dados, e mesmo a questão de teste de questões em ecologia. Então, alguma, digamos, suavidade, uma introdução à estatística. Então, esses temas são desenvolvidos em módulos pequenos, no máximo de 50 minutos, e tanto um texto como a apresentação dos slides vai para uma página da disciplina. Bom, a questão do fazendo ciência. Então, a gente tem basicamente dois projetos sugeridos e orientados pelos professores. Então, nesse caso, a gente monta os grupos, porque são caloros, a gente tem uma parte de apresentação dos alunos, então a gente sabe procedência, então a gente normalmente costuma misturar, fazer uma mistura boa de alunos de outras regiões do país, da nossa região, também equilibrados do ponto de vista de meninos e meninas. E os projetos são apresentados pelos professores, e eles, então, podem, cada grupo pode escolher o seu projeto. Na parte final da disciplina, tem um projeto que é sugerido e desenvolvido pelos alunos. Então, nesse caso, eles se reúnem em grupos em torno de algumas questões, a partir da apresentação das regiões onde a gente vai e o que eles podem fazer. Então, cada projeto tem uma parte de treinamento de análise, de dados, interpretação dos resultados, e também a parte de apresentação de pesquisas e trajetórias dos professores. Isso é feito ao longo da disciplina também. Para eles terem uma noção de como a gente chegou, por assim dizer, onde a gente está. Bom, com o complemento dos projetos, a gente, então, tem alguns professores que são convidados para apresentar palestras sobre os ambientes e, ao mesmo tempo, aulas sobre como organizar dados e algumas análises estatísticas simples. Então, se a gente está indo para o Jair, ou para Mojiguassu, ou para o Batuba, então, esses especialistas falam sobre esses ambientes que a gente vai visitar um pouco. Aqui a gente pode ver algumas coisas sobre projetos, então, como análises de tipos de conchas, ou mesmo aqui a parte de espessura, de flores e a metodologia, alguns trabalhos com equipamentos no campo, ou mesmo aqui, investigações no mangue, na vegetação. Bom, a parte de relatando ciência tem uma parte de relatório acadêmico, cada projeto precisa ser feito um relatório, também como se prepara um resumo, a importância do resumo para a divulgação dos resultados, mesmo nos sistemas de bases de dados para levantamento, uma apresentação oral nos moldes de um simpósio de congresso, e o último projeto é apresentado na forma de pôster. Então, também, como se prepara um pôster e utilidade nas apresentações científicas. Bom, aqui eu peguei alguns slides de apresentações sobre como fazer uma apresentação oral, ou mesmo os painéis, e alguns aspectos importantes que devem estar, por exemplo, na apresentação oral. Então, os projetos P1 e P2 são apresentados de forma oral e o P3, o projeto número 3, na forma de painel. Bom, aqui, então, eu comentei que o material é depositado em páginas da internet, então, cada semestre a gente faz uma página. Então, aqui tem um exemplo de um ano com os PDFs de todas as apresentações ou mesmo alguns textos que podem ser complementar do ponto de vista científico e de orientação dos trabalhos. Então, algumas páginas ficam mais bonitas e outras menos, dependendo, em parte, dos professores responsáveis ou mesmo dos monitores envolvidos. O trabalho, a disciplina, então, corre em função desses projetos e que tem toda uma trajetória, desde a preparação em relação à ida ao campo, o trabalho de campo, que normalmente envolve um dia completo, embora a carga horária da disciplina seja de quatro horas, a parte de análise de dados, que é também realizada dentro da carga da disciplina. Aqui, chamando a atenção que o relatório tem uma primeira versão e que é, então, corrigido pelo orientador e depois devolvido e que, então, tem que passar por uma segunda arrumação para corrigir as questões que os orientadores reclamaram e que depois é, então, corrigido por um professor apenas. e nesse último projeto que termina com uma sessão de pôster. Bom, então, como eu comentei, um pouco sobre os projetos um e dois, a gente monta os grupos, porque eles são caluros, ainda não se conhecem, e a ideia é exatamente promover também uma socialização do pessoal. E aí ele escolhe o projeto, os roteiros, cada orientador providencia um roteiro que tem um roteiro bastante simples, que indica também referências, e aí se conversa sobre quais são os materiais necessários para a execução de cada projeto. normalmente os projetos envolvem bastante simples e econômicos, por assim dizer, isso também é um aspecto que a gente chama atenção, que, na verdade, com relativamente poucos equipamentos, poucas coisas, a gente consegue fazer ciência de boa qualidade. bom, então, aqui o primeiro projeto é realizado aqui perto, na Serra do Japi, que é uma região de floresta atlântica, e é um projeto de dia inteiro e, nesse sentido, então, como a disciplina tem apenas quatro horas, a gente negocia com a disciplina que eles têm no contraperíodo para retribuir, depois, roubar essa carga horária, inicialmente, e depois devolver mais para diante no semestre. Isso nem todas as disciplinas. Então, a gente normalmente escolhe um dia da semana que a disciplina que tem um professor que não é muito complicado para fazer essa troca. Bom, o segundo projeto é realizado em uma estação experimental perto de Mojiguassu, que é uma região de cerrado. Então, a gente também procura apresentar os alunos a diferentes ambientes. Então, ambientes mais secos, ambientes mais úmidos, algumas questões de botânica, importância. Muitos dos alunos dos calouros, quando vêm, mencionam que não gostam das plantas, não gostam de botânica. Parece que o que é ensinado no ensino médio desanima eles. E um dos aspectos que a gente também procura, então, enfatizar a importância do conhecimento das plantas, das disciplinas de botânica que ele vai ter para, muitas vezes, resolver algumas questões. Então, aqui a gente tem isso, um ninho de aranha, ou uma toca de tatu, que muitas vezes depois é reocupada por aves. Aqui tem os alunos observando uma planta, um didimopânex, que tem homópteros, sugadores de seiva, e que isso atrai formigas, e que as formigas acabam patrulhando a planta, e dessa forma, se você cola cupins, elas vão remover esses cupins, então, mostrar o papel de proteção, embora a planta perca, digamos, seiva para os homópteros, o fato de que as excreções deles atraem as formigas, ela acaba ganhando em proteção contra herbivoria. Então, aqui o pessoal está, basicamente, é o cupinzeiro que vai fornecer uns cupins para os experimentos. Então, isso eu comentei sobre o relatório inicial, que é corrigido e devolvido para correções, e essa versão com as observações do orientador é passada também na segunda versão, de forma que o professor que vai fazer a correção final dos relatórios tenha uma noção do que foi já comentado e vê no sentido de se o grupo acatou e resolveu todos os problemas. Nesse processo de relatório e correções, também a gente enfatiza alguns aspectos de forma, no sentido de que as revistas em que você vai publicar seus manuscritos, seus resultados de pesquisa, elas têm normas. O manuscrito precisa ser apresentado de acordo com essas normas, de acordo com esses critérios, as referências têm normas. Então, a ideia de que a gente também enfatiza esse aspecto. Então, se as normas estão sendo obedecidas tanto para as diferentes atividades da disciplina. o projeto final é proposto pelos alunos e, nesse sentido, e é realizado em Ubatuba, a ideia de que Ubatuba tem vários ambientes, tanto terrestres como aquáticos, marinhos, desde costão, praia, mangue, ou mesmo restinga e, ao mesmo tempo, mata atlântica. e, com isso, acomodam diversos projetos, tanto com vegetação, como com biologia de água doce. E, ao mesmo tempo, garantem a atenção integral dos professores no período que a gente está lá. Isso é bastante importante. Inicialmente, a disciplina fazia essa atividade aqui em Campinas e havia uma dispersão muito grande dos alunos e também dos professores e a gente, então, foi uma ideia de realmente concentrar isso numa excursão fora. Então, aqui mostrando a região de Ubatuba, tanto atividades de praia, a ideia de que aqui tem também um bom mangue. Então, tem vários ambientes próximos uns dos outros e, nesse sentido, permitem uma diversidade de projetos bastante grande. aqui comentando sobre aspectos do mangue. Então, nesse projeto, além das apresentações aqui em Campinas sobre os diferentes ambientes que eles vão encontrar lá e dessa forma que eles podem começar a pensar nos projetos, nas questões que eles querem resolver, investigar, ao mesmo tempo acesso à biblioteca, a parte digital, também referência sobre as diferentes espécies que ocorrem e os projetos que eles podem fazer. Chegando lá, a gente faz visitas aos diferentes ambientes. Então, a primeira parte da excursão é sobre essas visitas. com professores, então, eles visitam os ambientes e, nesse sentido, procuram conferir se o projeto que eles idealizaram vai ser possível de ser realizado. Essa ideia de que sair daqui com algumas ideias de projetos é importante em relação à necessidade de material ou de equipamentos para a sua realização. Então, projetos que necessitam de equipamentos ou coisas muito complicadas, a gente já sabe que não vai poder, esses projetos são comentados e discutidos durante a disciplina, mas é importante para que, mesmo que eles sejam depois modificados completamente no campo, para que uma série de projetos possa ser execuível. Então, aqui a gente tem algum exemplo, foi uma coisa sobre a distribuição de tocas, desse caranguejo, praia, a ideia de que os indivíduos mais jovens poderiam ter faixas mais próximas à água e, nesse sentido, por questões de despecação, ou mesmo os mais velhos e, nesse sentido, mais adultos conseguiriam defender seus territórios em região próxima à vegetação e, talvez, nesse sentido, tivessem também maior acesso a alimentos. Aqui, também, mostrando a questão das diferentes faixas nos costões, como eles são as diferentes, tanto algas como mariscos ou mesmo poliquetas, os diferentes organismos que ocorrem, como eles, então, compartilham o costão em parte em função das suas questões de dessecação, período fora d'água, em função das atividades de maré. Nesse sentido, a excursão para o Ubatuba também é planejada com muita antecedência para ser um período de boa maré, ou seja, em que a maré desça realmente bastante e tenha, nesse sentido, a gente consulta a tábua de marés e faz a reserva do local onde a gente pode ficar com quase um ano de antecedência. Então, aqui, alguns aspectos da Mata Atlântica, sempre verde, a grande quantidade de epífitas, aqui, ao longo desse costão também tem uma trilha que é investigada do ponto de vista da vegetação e os vários aspectos que podem ser desenvolvidos. Então, as visitas aos três ambientes em parte são realizadas segundo a maré, deixando a área de Mata Atlântica para o período em que a maré vai estar alta. aqui tem um pouco sobre a programação. No primeiro dia, a gente sai daqui cedo, mas a gente chega só depois do almoço. Em função da maré, a gente estabelece se vai ao mangue e, no caso, o mangue e essa trilha perto do costão são próximas entre si, então, a gente divide os grupos para facilitar. após o jantar tem as discussões sobre a viabilidade dos projetos, ou seja, aqueles que tinham projetos idealizados para esses ambientes conferiram sobre se isso vai ser possível ou não. e, após essas discussões, normalmente, a gente faz uma caminhada perto da pousada para que eles se localizem em relação às praias e mesmo tenha uma pequena gruta onde tem um paredão em que tem uma espécie de sapinho. no segundo dia, então, tem de manhã uma visita ao segundo ambiente, almoço, de tarde ao terceiro ambiente, que a gente está pensando em mangue e floresta. E, após a janta, então, tem as discussões gerais sobre a viabilidade dos projetos e mesmo os roteiros no sentido do... quer dizer, no dia seguinte como começam os projetos, a gente tem que organizar a locomoção para os diferentes ambientes. Então, o projeto é realizado nesse terceiro dia e, no quarto dia, a gente retorna após o almoço. Então, de repente, se alguém precisa coletar dados nesse período ainda é possível, mas a gente normalmente já faz de forma que boa parte do tratamento dos dados, da organização dos dados ou mesmo da análise já seja realizada em o Batuba. Essa normalmente acontece no fim de maio, comecinho de junho, no máximo, de forma que a gente também possa retribuir o período roubado das outras disciplinas por conta dessa atividade para ainda no período de junho. Então, aqui tem a parte de logística, então, como que a gente organiza os diferentes grupos, cada um com o seu projeto, onde que eles têm que estar e qual é o horário, são muitas vezes da maré, se eles vão precisar levar antes, se eles vão ficar lá naquele local o dia inteiro, ou se eles vêm almoçar em casa ou na pousada, horário de ida e quem vai levar e quem vai buscar. Então, estou chamando a atenção que a carga horária da excursão também é trocada com as disciplinas que ocorrem no período da excursão. Aqui, mostrando um pouco as atividades realizadas, já tentando analisar e processar os projetos, então, para que não sobre muita coisa ser feita ou sobre pouca coisa ser feita na volta. E aí, ainda vamos ter um período para a finalização dos projetos dentro da carga horária da disciplina, com a orientação para a confecção dos painéis e o próximo, a finalização da disciplina com essa sessão de posters. A gente convida todos os professores e, então, enviados os títulos, os resumos dos projetos para a rede. E aí, a avaliação é feita por todos os professores e monitores da disciplina e o resultado, então, é uma média dessa nota dada por todos. Então, aqui tem, claro, ao longo desse período, inicialmente, os posters eram feitos de cartolina, com material fotográfico ou mesmo em sulfite, isso nos velhíssimos tempos, e atualmente já material em PowerPoint, que também é oferecido em termos da orientação para os alunos nessas leads, tanto de planilha, programas livres de estatística, ou mesmo a parte para a confecção dos painéis e montagem dos gráficos. Então, a avaliação compreende a nota final do relatório, do pôster, e tem uma pequena argüição sobre o andamento. Então, isso é algumas das reuniões muito antigas de avaliação e aí uma reavaliação do andamento da disciplina no sentido de melhorar algumas questões. aqui, achei interessante porque essa menina foi aluna nossa, caloura, passou nos primeiros anos da disciplina, depois foi monitora e se encantou com os fungos liquenizados e hoje é professora, fez mestrado e doutorado no Instituto de Botânica em São Paulo e é professora no sul do Brasil, numa universidade e é grande especialista nesse assunto. Então, só para mostrar um dos sucessos, digamos, apesar de muito trabalho, os alunos não têm queixa, eu digo muito trabalho porque, na verdade, a gente toma café da manhã às sete da manhã, muitas vezes, para pegar uma boa maré e após a janta a gente tem as discussões e tudo, então as atividades acabam, assim dizer, indo até às dez da noite, mas, mesmo assim, eles não têm queixa. Na verdade, quer dizer, é uma disciplina bastante trabalhosa, mas a gente se diverte bastante. por outro lado, tem sempre aquelas questões, bom, tem o problema do seguro e tem que cadastrar os alunos, tem o problema do dinheiro e de onde é que vai sair esse dinheiro, aí tem que arranjar diárias, e as diárias vão cobrir, aí muda o sistema de financiamento, então agora parece que a gente está achando que talvez vai funcionar. cada aluno recebe o dinheiro para pagar a pousada, então, a gente tem sempre, cada ano tem uma novidade e tem as novas complicações para serem resolvidas. Claro, a universidade sempre reclama porque os custos são altos, aqui vocês podem ver, a gente sempre tem um ônibus em que todos os alunos precisam ir no ônibus, mas a gente também normalmente leva duas combis para ajudar na logística, ou mesmo para algum caso especial, e muitos professores levam os carros do laboratório também, para garantir que a gente vai conseguir dar conta de todos os trânsitos por lá. Bom, isso é uma das questões que a universidade ainda não enxerga. Se a gente tivesse cinco professores dividindo equitativamente uma disciplina, a gente ganha 20% de participação na carga horária de 60 horas. Na verdade, a gente está trabalhando em grupo, porque com os 45 alunos, a gente precisa ter grupos de cinco a seis alunos, se não ficam grupos demasiadamente grandes. Então, a gente precisa estar trabalhando com pelo menos nove orientadores. E, na verdade, a gente tem que trabalhar junto a disciplina inteira. E o certo seria que a gente ganhasse cada um seu 100% de participação. Mas não é isso que acontece. A universidade não enxerga a importância de uma disciplina ou outra que realmente precise desse investimento. Bom, então, para terminar, ela tem se mostrado uma excelente atividade. Vários ex-alunos, mesmo que não vão para a ecologia, têm comentado sobre a importância dessa capacidade de observação, de pensar em soluções e metodologias para resolver as questões, ou seja, do ponto de vista dos trabalhos científicos. Também essa questão da parte de apresentação, de participação. Muitos, além das apresentações que fazem dentro da disciplina, acabam se animando, aprofundando o trabalho, ou, às vezes, apresentando aquele trabalho em semanas de biologia, tanto aqui da biologia do CAEB, como de outras situações, ou mesmo da iniciação científica. Mas, obviamente, todo ano é um desafio coordenar essas atividades e as renovadas questões burocráticas e logísticas. aqui temos uma lista de professores envolvidos, esses com asterisco já se aposentaram, os em verde são os da botânica, em azul são os da zoologia, aqui tem um, assim, esse é um monitor que agora está no doutorado, mas que continua, acho que ele já participa dessa disciplina há uns oito anos, e dois novos professores do departamento de zoologia que estão colaborando mais recentemente. Com isso, eu estou à disposição para várias questões que vocês acharem interessantes. Obrigado. A gente pode, não sei se já tem café, senão a gente pode fazer a parte de perguntas. Eu tenho, assim, diversas perguntas, eu não sei se alguém tem pergunta para fazer. Por favor. Bom, eu tenho, acho que, umas quatro perguntas para você. a primeira coisa, eu vi o Fernando, o professor Fernando, e a gente se encontra na CIDD. E ele falou que tem um manual, uma espécie de manual de como se portar no campo, tem todo um material de apoio, vamos dizer assim, do que você faz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um material que não só é usado aqui, como em outros lugares, parece que é uma coisa assim, inclusive ele está na internet, ele quer colocar essa disposição, então essa é uma questão. A outra questão é a questão da tecnologia, porque você ouve aluno usando computador, você fala que eles estão fazendo os gráficos, os posters, etc. Isso está sendo feito provavelmente usando as tecnologias. e como é que fica isso dentro da disciplina, como é que vocês trabalham essa questão da tecnologia. A outra pergunta é se você vê esse trabalho que vocês fazem dentro dessa concepção que a gente está tratando aqui da aprendizagem ativa e você vê se é realmente uma disciplina baseada em projetos. e como é que acontece essa relação do que acontece na sala de aula e o que acontece fora da sala de aula. E a outra pergunta é relativa à questão burocrática, porque você está falando uma coisa que, na verdade, a universidade, ao invés de estimular o trabalho conjunto de professores, ele faz a divisão de cargo horário como se você tivesse 20% aqui, o resto vai todo mundo embora, só aquele professor trabalha e não é o trabalho conjunto de todo mundo. E aí, então, a gente está batendo, para você fazer uma abordagem diferente do ponto de vista pedagógico, se a gente recebesse por hora a aula, isso seria um tremendo problema, está certo? No nosso caso, a gente pode fazer isso porque nós estamos sendo pagos, independente se a gente está aqui, etc. Mas não é só uma questão financeira, é uma questão de como é que você desenvolve um projeto pedagógico em conjunto com outro colega, coisa que eles não estão estimulando, a universidade não estimula isso, estimula o individualismo, vai lá, dá aula, 20%, outro 20%, 25% e não um trabalho conjunto. Então, assim, essa, bom, eu já não lembro mais das primeiras perguntas, mas a questão da, por exemplo, que ele comentou inicialmente sobre o que a gente chama de kit campo, então são alunos que estão entrando na biologia e aí a gente fala sobre a importância de várias questões. Uma, se a gente vai frequentar florestas e tal, sobre a importância de ter algumas vacinas, como febre amarela, e nesse sentido ter alguns cuidados relacionados à saúde de particulares. Então, inclusive, com os alunos, a gente muitas vezes comenta, com os meus alunos, meus orientados, a ideia de que quando a gente está doente que a gente vá ao médico, a gente precisa avisar o médico que a gente é biólogo, que a gente frequenta matos e que, portanto, talvez a doença que a gente está tendo, os problemas, os sintomas sejam relacionados a uma doença de mato não urbana. Embora, no final, acaba sendo o dengue, enfim. Na semana que o aluno ficou em casa, ele pegou o dengue, embora todas as outras semanas ele estivesse no mato. Mas, enfim. Outra questão é, por exemplo, perneiras. Então, a gente, frequentando áreas silvestres, a gente pode ter problemas com cobras. Então, inicialmente, teve uma época em que o pessoal estava comentando sobre esses problemas de serviço, se você tivesse a saúde do trabalho. Eu me lembro que eu respondi vários questionários e, assim, eu não tinha nenhum daqueles problemas. Talvez a questão do uso de formol, que a gente, mas, nessa disciplina, a gente não faz coletas, então, a gente não fixa nada. mas, por exemplo, essa questão de idas ao mato, de vacinas, de perneiras, enfim, perneiras que eu digo aquelas proteções contra a cobra. Inclusive, a universidade fornece, aí você pede e vem aquelas perneiras para cortador de grama, que não impedem que a cobra... Então, eu me lembro que uma vez eu dei, por assim dizer, para esse pessoal da saúde do trabalho, para dizer, olha, os eventuais... Eu nunca tive esses, quer dizer, acho que eu nunca tive, não. Eu já tive alguns problemas de saúde do trabalho relacionados à minha vida de mato, mas, assim, nada disso é apresentado, é citado por vocês, ou seja, vocês não me enxergam nas minhas atividades. Então, também, como canivete, lupinhas, para que... Então, vários, a gente tem um chamado kit campo, que aparece também nas nossas páginas sobre essas... o que poderia ajudar nas atividades de campo. Uma outra questão... Da tecnologia. Ah, da tecnologia. Isso eu achei bastante interessante na sua apresentação, que você passou um questionário sobre quem já tinha mexido com tecnologia, com computador. Em alguns anos, a gente vê que tem alguns alunos que conseguem, quer dizer, que já tiveram experiências de trabalhar com planilhas do Excel ou mesmo com PowerPoint para as apresentações. Nos últimos anos, a gente vê que as apresentações têm sido de uma qualidade muito melhor, ou seja, no sentido de um domínio maior sobre essa tecnologia. Mas a gente tem dentro da carga horária da disciplina, após o projeto, então, os alunos sentam com o orientador dentro do horário da disciplina para montar, organizar os dados em planilhas e aprendem, se eles ainda não sabem, nesse sentido, eles têm um primeiro contato, pelo menos. Na verdade, cada professor se reúne com o seu grupo dentro do horário de aula, mas não na sala. Às vezes, tem o CIEGIB, que é uma sala com informática, e como são grupos de cinco, seis alunos, muitas vezes na sala do orientador ou em um laboratório do orientador. Então, com acesso a um computador e o pessoal inserindo os dados e fazendo algumas análises. E a gente, por exemplo, usa um programa BioStat, que é um programa livre para estatística, para fazer estatística bastante simples. a gente tem uma orientação no sentido de ser uma estatística bem simples, uma coisa que eles consigam ver mesmo como é feito o teste e consigam interpretar direito, sem usar nada muito complicado. Muitas vezes, também não é necessário. Então, são também projetos de um dia, que o volume de dados não é muito grande, que dá para fazer uma digestão. Que outra? Se você vê se é baseado em projeto mesmo, qual a relação entre o projeto e a sala de aula? Bom, sim, na verdade, os projetos que os orientadores propõem a questão, aí, muitas vezes, varia de professor para professor. o quão mastigada é o roteiro ou a apresentação. Então, por exemplo, tem um projeto que a gente acaba desenvolvendo, eu tenho feito em algumas vezes, é uma coisa sobre estratégias de defesa de lagartas ou taturanas, porque a gente taturana, a gente sabe mais como ela se defende. Mas, assim, tem várias questões. então, elas estão se defendendo de quem? Então, sabe, a ideia de que eles procurem um pouco sobre, sabe, de quem que elas precisariam, ou quem são essas lagartas? Então, são imaturos de borboletas ou de mariposas, enfim, a ideia de que eles vão tentando um pouco e, ao mesmo tempo, digamos, nesse primeiro projeto, um projeto bastante relacionado com a capacidade de observação, de procurar, fazer, aguçar a vista para procurar. O que é o dado desse projeto? Você falou que você não fixa nada, você coleta que tipo de dado? Bom, daí depende do projeto e da questão envolvida. Por exemplo, uma das que a gente mostrou ali, isso varia também de ano para ano. Se eu pensar, por exemplo, nos líquens, nos fungos líquenizados em troncos de árvore, então, a gente coleta, por exemplo, taxas de cobertura, e aí, qual seria a questão envolvida? Na verdade, como a gente está aqui no final dos trópicos, então, tem uma face da árvore que vai ter mais insolação talvez vai ser mais seca, mas vai ser mais quente, e outra mais fria, talvez mais úmida. Então, se for mais perto do solo, talvez é mais úmido e mais alto. Então, a ideia é de comparar as taxas de cobertura por líquens para investigar se os líquens teriam essa preferência. ou se isso, por exemplo, está relacionado perto de uma estrada, então, tem a questão da poeira, então, será que nessa face talvez vai ter menos líquens do que em outras? Enfim, outra questão, por exemplo, um projeto ligado a formigas. Então, o cerrado é bastante abundante de formigas, formigas que fazem ninhos em galhos ou orcos, além dessas que a gente conhece mais comuns de ninhos no chão, no solo. Então, por exemplo, se a gente fizer linhas com iscas numa estrada ou dentro do cerrado ou então num reflorestamento, onde teria maior diversidade de formigas, maior abundância, então, como que a simplificação do ambiente, por exemplo, no ambiente de reflorestamento, poderia estar, digamos, desencorajando as formigas de se estabelecerem ali ou promovendo talvez uma seleção de formigas para algum tipo, alguma espécie, algumas espécies em particular. que outra questão? A questão das lagartas, por exemplo, das diferentes tipos de comportamento e como, por exemplo, lagartas que têm pelos e coloração normalmente são consideradas perigosas, claro que a gente não testa com os alunos o perigo das queimaduras provenientes, isso a gente não faz, claro. a ideia de que essas que, então, elas vão, por exemplo, quando ameaçadas, elas vão procurar colocar os seus pelos em contato com o organismo, enfim, a pinça que a gente está cutucando. e normalmente tem uma coloração vermelho, amarelo, preto, contrastante, anunciando o perigo. Ou outras, simplesmente, vão fugir, se pendurar em fios, ou vão viver embaixo das folhas como uma forma de não serem localizadas, por exemplo, por aves. Então, dá para explorar, digamos, essa relação dos predadores com o comportamento e aparência das lagartas. Não sei, será que eu respondi a sua questão? É, tem um problema da questão administrativa, mas isso aí é... Sim. Vai lá, tem café. Quer dar um café? Não, não, peraí, eu queria falar e depois vamos lá. Eu queria, inicialmente, professora, parabenizá-la, o trabalho que vocês fazem é muito bonito. Eu acho fantástico esse tipo de coisa, quer dizer, quem já mexeu com isso, eu também, em parte da MSG, sabe que dá um trabalho doido, trabalho doido. É, uai. E não é questão, ela poderia estar dando um curso teórico, entendeu? Mas, no entanto, o grupo resolveu se reunir, planejar, botar o aluno na campo e a gente sabe o impacto que isso tem é uma coisa fantástica, né? Eu, lá na educação, eu tenho estudado a questão do impacto afetivo do trabalho pedagógico e é isso, passa por isso. O que vocês fazem não é um trabalho apenas que atinge, que impactua o aluno intelectualmente. hoje tem toda uma base teórica aí que mostra que esse tipo de experiência produz um impacto afetivo muito forte. E aí é que eu levanto uma questão, né? Quer dizer, vocês, na verdade, e essa é a grande vantagem de trabalhar com calor, né? Vocês estão dando o primeiro passo na formação desse jovem como pesquisador. A minha questão é, dentro do curso, existe uma continuidade desse trabalho planejada ou não? Porque, na verdade, eu acho que um dos objetivos que se tem é formar o aluno como pesquisador, mesmo que ele não venha a ser pesquisador como profissão. Mas a formação, e vocês fazem um início fantástico. Eu temo pela continuidade, quer dizer, se o aluno não tiver a oportunidade de estar ampliando o seu envolvimento com a pesquisa, através de projetos, ou para, enfim, certamente o impacto desse trabalho vai ficar limitado. Eu, no IA2, hoje, estou... A gente já pensa que não dá mais para você ver as coisas boas que ocorrem só de uma forma isolada. O trabalho de vocês vai ter impacto muito forte dentro de um projeto de ensino que, na verdade, deve ocorrer como planejamento no que eu chamo do projeto político-pedagógico do curso. Não sei se vocês... Eu não sei. Na verdade, a gente sente, por exemplo, que depois, quando eu vou dar a zoologia de vertebrados, a gente dá, revê esses alunos. Então, eu acho que, quer dizer, o fato de que eles logo no primeiro ano conhecem, chegam a conhecer vários professores, eu tenho a impressão que isso encurta a distância. E que eles, ao longo também do curso, com essa convivência bastante intensa, eles também ficam conhecendo um pouco mais sobre o que o professor faz e tal. Mas eu não sei sobre continuidade. Eu sei que, por exemplo, no quarto semestre do segundo ano, eles têm uma disciplina de ecologia básica, que tinha uma excursão, parece que não tem mais, não sei, assim, exatamente como que isso se acabou. No terceiro ano, eles têm uma disciplina de ecologia animal, que é dada principalmente para o pessoal que vai para as ecologias, ou que vai mais para essa área ambiental. que tem uma excursão para a Serra do Cipó, que eu considero bastante importante e sempre é uma briga enorme, como fazer essa excursão, porque é muito cara e tal. E eu ouvi esses dias meus alunos dizendo que foi a última vez que fomos lá. Então, assim, eu não sei, às vezes eu fico pensando, a gente tinha que conversar, talvez, com as geossciências, para descobrir por que eles certamente precisam tanto ou mais do que a gente de excursões. Então, e como que eles resolvem esse problema? Porque tem todas essas negociações e realmente isso que você comentou é uma operação de guerra. A gente considera, a gente nunca teve grandes problemas de... A gente já teve, acho que uma vez, uma aluna que tem problemas de articulações e se desconjuntou num costão, que a gente precisou chamar os bombeiros para tirá-la de maca de lá, alguns problemas com alergia, mas, assim, coisas bastante, por assim dizer, simples. A gente nunca teve um problema sério que a gente precisou, por exemplo, usar o seguro. E até, alguns anos atrás, a gente nem tinha seguro. E eu soube que esse seguro é complicado de utilizar também. então não sei. E, assim, ao mesmo tempo, tem que cadastrar todos os alunos, sabe, especificamente para aquela atividade. É uma mão de obra bastante grande, mas, assim, não sei, enfim, respondendo sobre... Quer dizer, a gente fica imaginando que eles vão usar isso tudo nas outras disciplinas, mas... Mas, enfim, só para fechar, eu acho que fica, para mim, o desafio para o Instituto. Não é mais um problema seu, é um problema da gestão do prato pedagógico. É, e a gente acaba pegando aulas, por exemplo, da Química. O pessoal da Química diz, não, não posso trocar. Professor, o que estou tentando colocar é o seguinte, nós não podemos mais esperar que essas coisas ocorram ao acaso. Nós temos que pensar na formação do aluno como pesador, não é algo que a gente... Assim, criar experiências assim, soltas. Tem que ter costuras, as pessoas têm que conversar, têm que planejar a sequência, o que vai fazer no segundo ano, no terceiro, no quarto. Sabe, é isso, quer dizer, vocês começam um trabalho tão bonito, tão bonito, e eu lamento que falta isso, que falta continuidade. eu sei que você falou, e você sabe, que alguns alunos acabam fazendo carreira universitária, se envolvem com os objetos. Imagine se isso fosse mais planejado. Sim. E, ao mesmo tempo, mesmo que eles vão para a atividade como professores de escola, dos colégios, enfim, isso é uma riqueza, porque, como eu disse, o material é você olhar em volta. muitas escolas têm parques perto e que poderiam realizar projetos simples desses nas suas atividades do cotidiano. Então, essa percepção do olhar, de você enxergar a natureza e ver as questões que podem ser resolvidas ou trabalhadas, e isso é uma riqueza. Fazendo café? Eu gostaria de fazer só uma pergunta que talvez fique no ar e fazer uma pergunta rapidinho. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta como ex-aluna do curso, que, pelo menos a princípio, eu senti bastante durante toda a minha graduação que, mesmo que talvez não haja essa conversa formal, que deveria, como o senhor colocou, mas que os professores tinham uma preocupação de realmente dar uma formação para os alunos mais prática e realmente de ter esse valor afetivo de você se envolver. E, então, assim, muitas disciplinas botânica, ecologia, zoologia, que lutava-se para fazer as excursões e a gente ia a campo e fazer os projetos, enfim. Então, pelo menos, talvez extra-oficialmente ou intuitivamente, dava essa ideia de que realmente havia uma preocupação com a formação, no caso do biólogo. A outra questão que eu queria, é ligada a essa, na verdade, mas também, como eu disse, talvez fique no ar, que é como essa experiência é muito enriquecedora para os alunos graduandos, e futuros profissionais, o quanto isso me foi enriquecedor como professora da rede estadual, que eu pude aplicar esse tipo de projeto com os alunos e que eles realmente gostavam muito. E aí, a minha pergunta é justamente se a universidade tem, pelo menos, a intenção, se existe, que eu desconheço, ou se já existe, ou se poderia existir dentro dos programas de extensão da universidade, esse tipo de experiência, de pegar alunos e professores que, de repente, se disponham a fazer isso com professores como ela, que, assim, eu estranho, por exemplo, que essa palestra não tenha sido divulgada na secretaria ou, se foi, não tenha tido a participação, de professores da rede municipal e estadual de ensino ou de ONGs informais, enfim, de pessoas interessadas de todas as idades aí, jovens, enfim, cursos profissionalizantes, que, se a universidade não teria interesse de fazer essa costura também, fazer a costura formal, como o senhor falou, dentro dos cursos, das disciplinas, entre os institutos também, mas também está mais presente com esse trabalho na comunidade. Outra coisa, tem um problema de questões administrativas da universidade, que, por exemplo, um trabalho como esse, você tem que fazer toda uma engenharia de acertar o horário, aí paga para outra, etc. E você mencionou na última atividade que a gente teve aqui o fato de você ter feito uma tentativa de reduzir a carga, fazer uma redistribuição do currículo, e isso, de certa maneira, não foi aprovado pelo MEC. Porque atividades como essa, grande parte do que está acontecendo não acontece na sala de aula. Não adianta ficar contando quatro horas, cinco horas, dez horas, não é isso, porque o aluno está trabalhando, está trabalhando fora, e, para isso, ele teria que ter tempo fora da grade para poder fazer essas atividades. E o que a gente está fazendo é colocando lá não sei quantas horas a grade das oito da manhã às seis horas da tarde, de segunda à sexta-feira, e aí não sobra tempo para ele fazer atividade, aprendizagem ativa, fora da sala de aula, e assim por diante. Como é que foi essa experiência de vocês fazendo essa redução do currículo? na verdade, a minha participação, quer dizer, dentro das discussões curriculares, acabou, quer dizer, eu vi o que estava acontecendo. A gente tem, o currículo da biologia, tem uma grade curricular que a gente considera que é uma grade no sentido de uma prisão, porque, na verdade, aprisiona os alunos da biologia na biologia. Eles têm disciplinas de serviço, de matemática, de química, de geologia, palhonto, mas, na verdade, a ideia de que sobra pouco horário livre é para eles, inclusive, aproveitarem da universidade, irem para antropologia, enfim. E a gente comenta isso com os alunos, de que a universidade, eles deveriam frequentar outros institutos, pelo menos visitar outros institutos. Então, sempre que a gente vai refazer, rediscutir o currículo, a gente procura fazer uma limpezazinha, ou diminuir a carga horária e tal, para poder deixar mais horários livres. E nessa última realização dessa limpeza, depois veio o que eu entendi, que era uma coisa, eu não sei se era do Conselho Federal de Educação, ou Conselho Federal da Biologia, querendo retirar do pessoal do noturno, porque a gente tem o curso diurno e noturno, o diurno é o integral e o noturno, que é mais voltado para atividades como professores, então, é mais ligado à licenciatura pura, enquanto que o do diurno, o integral, é licenciatura e bacharelado. Então, eles estavam querendo tirar do noturno a possibilidade de ter um CRB, do Conselho Regional de Biologia. Então, ele vai ser um biólogo, mas ele não pode trabalhar com atividades de consultoria. Então, a gente acabou tendo que fazer toda uma reorganização da carga horária, no caso do noturno, para que ele pudesse não perder essa, porque é um campo de trabalho superimportante, e, ao mesmo tempo, no caso do diurno, redistribuir e aumentar a parte de licenciatura para que entrasse de acordo. E eu entendi, como eu disse, eu participei um pouco de observação, não dentro, não estava nas discussões ferrenhas, com total consciência do que estava acontecendo, mas eu entendi que a Unicamp não quis, quer dizer, quis mais ou menos ficar ao pé, por assim dizer, e não fazer isso, e estava correndo o risco de ser discredenciado, alguma coisa assim. de última hora, por assim dizer, foi refeito isso, toda a parte do currículo, e está tendo uma grande complicação, por assim dizer, para adequar, e nesses períodos de transição entre o currículo antigo, o novo, e as remodelações do novo, para poder não perder credenciamento, uma coisa assim. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, eu tive uma participação marginal. Mais alguém que tem alguma pergunta? Bom dia, boa tarde. Meu nome é Geraldo, eu trabalho aqui na CAC, procurador pró-reitoria de extensão comunitária. E, na verdade, eu vim falar aqui, o que eu ouvi da professora aqui, que atua em Ubatuba, eu queria dar uma informação aqui em Paraty, tem um laboratório da LAMPAC, de extensão. E aí, de repente, a professora poderia se aproximar, é um alojamento, é um local de pesquisa, mas isso, nesse sentido que eu queria falar aqui. Nosso trabalho envolve alojamento lá, a gente já investigou o LEPAC com a possibilidade de, ao invés de a gente ir para uma pousada, ser uma coisa mais econômica indo para o LEPAC. Por outro lado, o LEPAC, embora tenha espaço para abrigar as pessoas, a infraestrutura, no sentido de camas, coisas assim, não é, não comportam os 45 alunos, e também, em especial, a questão de banheiros. Então, se perderia muito tempo nessas atividades de banho, e, nesse caso, precisaria de muito mais chuveiros. Por outro lado, a gente investigou, por exemplo, as disponibilidades disponibilidades de mangue na região, e a logística não seria ruim. Porque isso também é uma questão que ficou um tempo, foi bastante discutida, quer dizer, sobre onde a gente ficar alojada. E a gente tem, por assim dizer, ido regularmente para essa pousada, que, aparentemente, está se especializando, inclusive, em receber os alunos, em função dessa logística adequada, ou seja, de ter costões perto, mangue perto, praia perto, mata perto, que é importante. Mas também a infraestrutura em termos de oferecimento das refeições, coisas assim, para que, por exemplo, no caso do LEPAC, a gente também tem feito isso para cursos de campo da POS, então, que a gente tem que contratar cozinheiros, providenciar, os itens para alimentação e tudo, que acaba, então, tendo muito mais serviço. Mas que, na verdade, se a gente conseguisse uma relação boa com a infraestrutura, isso era, obviamente, eu acho que o diretor, inclusive, do LEPAC é um colega nosso de departamento, então, com isso, a gente já fez essas, tentou conferir, pelo menos, para, no caso, em alguns anos que parece que não vai ter dinheiro, para ver se, então, a gente poderia ir para lá como uma alternativa viável. Mas, a gente considerou que, embora a infraestrutura é boa, bonita, o lugar é bom, a logística seria adequada, faltam algumas questões não muito complicadas, nem muito caras, mas necessitaria de um investimento da universidade. O Instituto de Artes usa essa infraestrutura. E a gente usa para algumas disciplinas, acho que da pós, ou de ambiental, que tem um bom relacionamento com a prefeitura lá, então, o pessoal discute bastante coisa. Eu não sei se você queria responder a pergunta da sua orientanda, mas ela deixou uma questão no ar, não sei se... Na verdade, eu discolhi... Vocês falam das atividades de extensão. Eu já participei de algumas atividades, não, atividades de extensão ligadas ao Instituto de Biologia, não, mas vários dos nossos professores já participaram de projetos FAPESP de apoio ao ensino, desenvolvendo atividades com professores da rede pública, o coordenado projeto pelo Maurício Compiani, que era do Instituto de Geossciências, agora ele está na educação, então, realizando algumas atividades, chamando a atenção para os professores, para alguns projetos simples que poderiam ser desenvolvidos. E aí, inclusive, vendo que alguns desses professores, com essas bolsas FAPESP, depois resolveram fazer pós-graduação, então, dando continuidade para atividades iniciadas pelo projeto, e melhorando a formação, contribuindo para um enriquecimento na formação dos professores. mais alguma questão? Eu vi, no café, você falando a respeito de Moodle, o que você está pensando de fazer com o Moodle? É que, na verdade, no início do semestre, eu fiz o pequeno curso de iniciação de Moodle aqui, e pensei de aplicar nessa disciplina, mas aí o pessoal já estava mais ou menos se organizando diferente, ninguém conhecia, e aí, com isso, a gente acabou não utilizando. Mas isso seria uma... poderia ser uma forma de comunicação. Normalmente, os alunos fazem um grupo de e-mail da classe, da sala, que é utilizado na comunicação. Além disso, a gente monta a página. Então, a Ana... Vem, fala. Vou pegar o microfone. Acho que tem essa questão, que os alunos entram na universidade e nem sabem os recursos que têm, nem conhecem o Moodle, essas coisas. Então, a primeira coisa que eles fazem mesmo é criar um grupo no Face, criar uma lista, discussão. Acho que tem que se anteceder a esse momento para eles conhecerem a plataforma e utilizar os recursos. E o que a gente pode oferecer nesse sentido é, logo no início da disciplina, a gente vai lá e, uma hora da disciplina, a gente explica como a plataforma funciona e convida os outros professores que são professores da disciplina. Mas tem que ser logo no início, porque depois que eles montam os grupinhos deles, já fica mais difícil. Então, assim, conta com a gente aqui do GGTE para vocês pensarem sobre isso. Porque, nesse caso, o Moodle poderia ser o repositório onde vão, não só como comunicação, mas como repositório de tudo o que eles levantam e tudo o que eles estudam. Pode ficar registrado tudo em um lugar só. O problema de fazer isso no Face, talvez, dá mais agilidade de comunicação. mas você tem aí uma coisa que é meio dispersa no sentido que não é o grupo todo, uma coisa formal da universidade, porque é uma coisa, no caso do Moodle, que a gente coloca aqui, ele fica sendo um repositório formal entre coisas que a gente faz. E o Face não, o Face é fornecendo informações para outras bases de dados que não são da Unicamp. E essas páginas que a gente faz também são páginas públicas de tanto e muitas continuam no ar. Então, por exemplo, se vocês quiserem, vocês podem, e aí com todos os PDFs ali ligados. Então, qualquer pessoa pode consultar qualquer coisa, inclusive, tem os relatórios dos alunos com versões corrigidas, enfim, com exemplos de projetos que podem ser realizados, e o que é feito em cada ano. Então, dá para, por assim dizer, tem quase que uma história. Então, eu queria agradecer, Leonora, obrigado por a sua disponibilidade. É um prazer poder divulgar isso. Não, não, e aí mais coisas com a questão tecnológica. Então, obrigado, obrigado a todos, a presença de todos, e aí a gente se encontra no próximo encontro em setembro. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos